A Regional São Paulo, principalmente após o Congresso Regional, agora em agosto, vem num processo muito empolgante de integração cada vez mais orgânica entre os pontos. A gente experimentou muito investir na UniFDE, fazer observatórios, fazer vivências, fazer imersões. A quantidade de coletivos que surgiram, a quantidade de bandas e de gestores locais que se aproximaram. A gente entrou em 2011 com 13 coletivos na Regional e hoje a gente está com mais 13 querendo ser aderido. A gente conseguiu passar de uma cidade para outra muito rápido, estar sempre muito perto um do outro. Fez com que os coletivos mais novos estivessem muito próximos dos mais velhos e conseguissem absorver essa tecnologia mesmo. Por isso que houveram muitos observatórios de várias linguagens, muitas imersões. Quase todos os coletivos de São Paulo que a gente tem mapeado hoje fizeram imersões aqui na Casa Fora do Eixo. Fora imersões feitas em outros coletivos, um coletivo conhecendo o outro. Tem um potencial muito interessante, eu acho. Tem uma diversidade, ela é bem heterogênea, tem atuações em muitas áreas. É muito louco porque a gente tem coletivos que trabalham muito com ações do palco, tem coletivos que trabalham muito com a comunicação, coletivos que trabalham muito com música, com audiovisual. É legal que essa diversidade traz uma riqueza e um intercâmbio muito grande. Não é só na música que a gente consegue fazer circular a integração de outras artes com essas turnês. A primeira turnê do Clube de Cinema, por exemplo, que integrou dez cidades e fez com que circulasse realizadores e também a equipe de produção. A gente entendeu que isso era muito possível pelo estado ser um estado de distâncias pequenas, onde as cidades são muito próximas. Toda a integração que tem rolado nesse circuito paulista de festivais, vários produtores se posicionando, vários produtores participando, colaborando, se integrando, trocando tecnologias e informações. Alguns festivais que já têm uma bagagem legal, que conseguiram estimular outras cidades a fazerem uma primeira edição de seus festivais ou a melhorarem, investirem cada vez mais nos seus festivais que já acontecem, nos festivais parceiros. Vai ter banda, vai ter grupo de teatro, vai ter filme circulando por todas essas cidades. Foi um ano muito massa, que deu uma liga muito legal para a regional. Pela vinda da Casa Fora do Eixo, pelo fortalecimento dos pontos mais próximos e não tão próximos da capital. E aí tem o Domingo na Casa, que é uma ação muito massa. Do jeito que a gente faz as noites fora do eixo, os outros eventos que a gente vai para outros lugares, leva as bandas, as coisas para outros lugares e traz o público ali. E aqui a gente está trazendo todo mundo para dentro da nossa casa. Ser sentado, o Ao Vivo também, que é uma plataforma muito massa de aproximação das bandas, de trazer mesmo a galera para perto e de conseguir divulgar. Foi um ano onde todo mundo entendeu a importância de que investir na sua cidade, investir no seu local é investir na cidade do outro também, é estar presente em outros contextos, trocando, percebendo como que as diferentes cidades enfrentam a pauta da cultura. Total resultado de estímulo à formação mesmo de novos gestores, novos quadros.